Agora nós vamos para o quadro corpo e movimento e você vai aprender a fazer pilates no solo para você poder fazer aí da sua casa com a Natália. Boa tarde, Natália! Oferecimento Clínica Sunpool, odontologia estética e doutor hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Boa tarde, Maíra! Tudo bem? Eu sou a Nati Galses, responsável pelos estúdios do Instituto Roupi. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o Metpilates. O Metpilates é realizado no solo e ele tem como benefício o alongamento, o fortalecimento global, postural. Ele é, da mesma forma dos aparelhos, a gente utiliza o powerhouse, que é o nosso centro de força. Então, aumenta a nossa concentração, coordenação, melhora a nossa parte respiratória. E pode ser feito em qualquer lugar aí da sua casa. Os exercícios que a gente vai mostrar hoje são todos que vocês conseguem fazer também junto com a gente. Eu estou com a Pietra e com a Amanda e a gente vai apresentar um pouquinho para vocês. O nosso primeiro exercício vai ser um alongamento da cadeia posterior. As meninas vão elevar as mãos lá na frente. Na inspiração, subiu. Aí vocês podem utilizar a parede como apoio. Eleva o máximo que conseguir. Na expiração, as mãos vão lá na frente, até sentir e alongar toda a cadeia posterior do tronco. Vamos agora para o fortalecimento do abdominal. As meninas vão deitar, levando as mãos na nuca. E aí elas vão trazer o cotovelo no joelho oposto e trocou, como se fosse uma pedalada. Isso. Inspira, expira. Inspira, expira. Dando continuidade aos nossos exercícios de mede pilates, agora nós vamos fazer o fortalecimento dos quadríceps. Você pode utilizar em casa uma cadeira, um banquinho, alguma coisa que seja firme e que não tenha risco de escorregar, tudo bem? Elevando as mãos lá na frente, vem inspirar. Na expiração, levantou. Inspirou. Desceu. Os exercícios de mede pilates, você pode fazer três séries de dez repetições em casa. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. Até mais, Maíta. Obrigada pela participação, Natália. Tá vendo? Você pode fazer pilates no solo aí da sua casa. E agora, você ainda não aproveitou aquela super promoção da Movement? Gente, vale a pena. É só você apresentar o cupom do SBT e você terá 10% de desconto em todos os aparelhos da linha residencial. Quer ver? E essa novidade chegou para você que quer cuidar melhor da sua saúde. A Movement é nossa parceira de longa data e é o maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. É isso mesmo, 10% de desconto, gente. Tem esteira e bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Gostou? É muito fácil. Aponte o seu celular, qualquer recorde que está aí na sua tela. Escolha qualquer aparelho da linha residencial. Pode ser mais do que um. Use o cupom SBT e você terá 10% de desconto. Vale muito a pena. Aproveite essa promoção, cuide da sua saúde e o Movement Life is Motion. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre um tratamento para hérnia de disco. Não sai daí não porque eu volto já. Música 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 Música